Claros, estaturas medianas e idades de 21 a 24 anos. As imagens foram elaboradas a partir do depoimento do casal. Uma câmera de segurança flagrou o roubo. O marginal acelera e não dá chances à família. A grávida cai no asfalto. O comparsa deixa o banco do carona e golpeia o braço do marido com uma faca. Ele tenta fugir e volta imediatamente ao perceber que o bandido ia na direção do filho de 10 anos. O marido, a mulher e a criança caminhavam pela rua quando foram surpreendidos com o atropelamento. Eles não foram só para me assaltar, eles vieram para matar a gente. Cara, eu estou te entregando tudo, não precisa disso, toma, toma. Eu pego meu telefone e jogo para cima dele. Minha esposa continua deitada, sentada no chão, em estado de choque. E o motorista continua pedindo as coisas dela. Eu quero a bolsa, eu quero a bolsa, eu vou te matar. Os bandidos fugiram levando uma carteira e uma bolsa. A suspeita é que eles sejam de comunidades próximas e especializados em praticar assaltos à mão armada. O carro utilizado na ação também seria roubado. O ataque durou menos de dois minutos e a gravação é a principal prova do inquérito. A mulher estava no terceiro mês de gestação. Os exames médicos comprovaram que o bebê, que se chamaria Arthur, morreu porque o coração dele parou de bater. Fizemos um exame de sangue para saber o sexo, descobrimos que era um menino e já estávamos no processo de montagem de quarto e tudo. É triste, olhar as roupinhas, tudo. Além de assaltos, bandidos responderão pelo crime de aborto. Eles podem pegar quase 30 anos de prisão. Qualquer informação sobre a dupla deve ser encaminhada para o Disque Denúncia. O anonimato é garantido.